Fala aí galera do YouTube, aqui me fala Pedro Gamer, bom pessoal, hoje eu estou aqui com mais um vídeo de Caçando Wander Dragon, então eu no último episódio que foi o primeiro, eu não achei nem um ferro, achei diamante, achei ouro, achei redstone, mas não achei um ferro, subi de volta tem agora uma manada de galinhas, ah meu Deus do céu, vou matar todas, só não tem uma manada de pigments, pigments, nem agora você, aí vai com você, não, você já está cheio, você também, você eu já alimentei e o filhotinho, eita, falei que eu ia, oxe, acabou, acabou, agora eles vão sair, sai pintinho, sai, sai, agora eu vou fazendo parco para minha caverna pronto, aluguei essa casa ali, fiz um monte de escadinha na caverna, nossa, quando eu fiz esse parco, eu não errei nada, agora eu estou errando tudo não dá para fazer direto nossa, nossa, vamos lá, camada do ferro é depois da madeira, antes do fim por que? depois dessa madeirinha aí, e antes da dângela do fim não, depois da dângela do fim que é a primeira parada, a do ferrinho que eu achei e deixei para pegar aqui no vídeo agora que eu achei pelo menos isso oito, né, não, tem nove dez, onze doze, não, treze quatorze ah não, só tem treze mesmo deixa eu ver, aqui, nossa nossa, finalmente 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 ferrinho achei que nunca ia aparecer acho que dá para matar o ender dragon sem 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 ful diamante, só com um fuairo e uma espadinha de dino fuairo encantado, é óbvio com protection e tem que ser proteção dois e espinhos também vou tentar fazer uma bigorna nossa, aqui tem ferro para quê? eu já estou fuairo, já, tio, quero mais não na verdade eu quero, é para bigorna, né tem o roi cantando deixa eu ver se tem mais ah, pelo menos tem mais um tem mais, tem mais não, precisa de mais, tio mais mais, mais ah, acabou peraí, tem não tem mais mais, tio oh, louco, louco oh, louco é muita sorte para um só oh, tá aí, fiz um monte de escadinha agora eu só vou descendo vou descendo de boinha vamos lá, vamos lá e hoje o meu irmão está aqui só que está lá na sala assistindo e eu estou no meu quarto ah, nananana vai ferver só um me sai tudo que eu tenho olha aí, ó só um dois por favor dois por favor dois dois aí sim vou botar madeira mesmo mas 15 madeira já dá eu acho pronto fiz a escadinha aproveitei aí o que eu fiz? fiz escada até onde deu depois cavei fiz escadinha para cima cavando mesmo minerando cheguei lá em cima peguei um monte de madeira um pack não mais um pouquinho que eu cobri ali aí fiz um monte de escada cobri a escada de pedra que eu fiz com pedra que eu cavei no caso e usei e sobrou 64 madeira não 61 né é e agora sobrou 45 com que eu botei aí mano jogaram uma picareta para pegar os diamantes mano poxa eu ia ficar esperando ali o dia todo 7 nem vou falar nada para esse povo aí espadinha picareta diamante você é meu não 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 é possível 5 diamantes espada de diamante meu louco tem mais tem mais tem mais não vai ser picareta de diamante é picareta de diamante mesa de encantamento muito melhor do que espadinha vai ser muito enchaninho só que não né só picareta diamante ó espada eu não posso fazer você mas eu quero mas eu não posso quero mas eu não posso barra nossa 16 barra de ferro que isso dá para prender o ender dragon com isso mas eu preciso mesmo do arquinho do arquinho pau destruir os objetivos do ender dragon agora sim eu tenho minha picaretinha de dimas montes agora peraí tem lava em algum lugar aqui acho que era perto das escadas tem lava em cima né aqui ó raipinga lava 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 é pra hoje tem lava aí não oi eu vi lava aqui mano acho que era no zorinho na camada do zorinho é mesmo esqueci de pegar o zoro vamos pegar o zorinho vamos pegar vamos pegar ah não aqui é o ferrinho ué onde é o zoro será que eu parei no ouro não ali não é o ouro então onde é ah é aqui em cima tô roigado a camada do ouro é aqui ae maçã douradinha golden apple aqui ó acho que é aqui que tinha já prepara o bloco se for aqui mesmo mano eu vi lava atrás de uma redstone aqui eu não sei onde ah pelo menos eu vou encantar hoje hoje não né peraí eu acho que meu irmão chegou aqui agora deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver ele está ali brincando do lado da minha cama vamos logo vamos logo não é bugou nossa bugou saiu um monte de partícula deixa eu ver 59 35 nossa quase um beck mano atrás de alguma redstone que estava em cima deixa eu ver já tem um beck agora eu pego um beck ah já tem um beck e oito né e oito e nove e cinco mano será que é na camada dos ferrinhos eu lembro que é perto de alguma escada mano eu não lembro se era aqui se não era não vou dar um corte aqui pra ver se eu acho voltei e eu ainda não achei nada legal né legal né eu não achei nada ainda por favor ali é o meu irmão que vai tomar banho a minha avó está falando isso vamos logo vamos logo vamos logo gravar vídeo por isso eu demoro porque tem um mais novo que eu não vou ficar olhando e o outro que diz não pedem como é que está comigo porque ele também tem minecraft mas ele só tem três anos ele não sabe fazer nada ele chora não foi uma espada pra mim quando eu entro no mundo me dá uma espada de diamante ele fala não tem como dar uma espada de diamante pra ele bom galera esse aqui foi o vídeo espero que vocês tenham gostado então falou tchau